Depois de 90 dias longe dos amigos e familiares, Alexandre Suíta foi pego de surpresa. Uma festa para matar as saudades de todo mundo, principalmente da mãe Sueli, que é bastante apegada ao filho. A senhora disse que estava com saudade dele. Muita, muita saudade. Ir no supermercado, ir na padaria, estava difícil, né? Estava difícil, tudo é ele. Eu faço serviço doméstico. Ele foi de escola. Mas antes de bater um papo com Alexandre Suíta, vamos mostrar um pouco dos preparativos desta festa, que lógico, teve muita comida boa. O Alexandre é muito exigente, a gente sabe que ele cozinha bem. O que você está preparando para ele? Hoje eu estou preparando um dos melhores carreteiros de Goiânia, de guarnições. Eu vou aqui preparar essa picanha com esse molhinho de alho e colocar um sarrozinho de alho para ele e vou selar ela agora, para ficar bem saborosa para ele. E ele vai gostar desse prato ou não? Se Deus quiser. O empresário Alexandre Suíta ganhou destaque no reality da Record TV, A Grande Conquista. Para evitar conflitos, sempre tentou manter um bom relacionamento com os outros participantes. Mas, apesar disso, foi personagem de uma das tretas mais comentadas durante o programa, ao lado do Bruno Tálamo. Que isso, gente? Isso foi sério? Isso foi sério? Isso foi sério? Que isso, Bruno? Bruno, que isso? É um p**** falando com ele e vem querer levar uma comigo, mano. E ao meu lado está o Alexandre Suíta para bater um papo gostoso com a gente, porque o programa acabou semana passada, mas você teve alguns compromissos, né? Antes de vir para a Goiânia. Cara, eu fiquei mais alguns dias em São Paulo, tinha alguns compromissos com a emissora, e aí só cheguei hoje muito cansado, praticamente três meses sem dormir direito, porque a gente não consegue dormir lá no confinamento. E aí falaram que eu tinha que gravar um podcast, né? Aí estava vindo para cá, eu falei, cara, será que não tem jeito de desmarcar não, que eu estou morto? Não, eu falei, então vamos cumprir o compromisso, né? Aí cheguei aqui, essa surpresa maravilhosa. Mas estou muito feliz, estou muito feliz com o que meus amigos têm falado, o que a minha família tem falado, da participação no reality show. Um universo incrível que eu conheci lá em São Paulo, a Record TV, a casa, né? Que é um grande estúdio, eu acho que eu nunca vi um lugar com tanta produção, com tantas luzes. Eram mais de 500 profissionais trabalhando. Realmente foi uma experiência única. Vamos falar um pouquinho, então, da sua experiência lá na Grande Conquista. Bruno. Bruno, do Bruno Talo, nós tivemos lá nossos interpéries lá, mas no final a gente se resolveu. Até antes dele sair, quando, na véspera da saída dele, nós sentamos, tivemos uma conversa. A esposa do Bruno é de Senador Canedo, aqui pertinho. Ele passa o Natal aqui e eu falei para ele que eu vou receber ele, quando ele chegar aqui no final do ano, com um caminhão de banana lá no aeroporto. Porque de banana a deputado, você viveu praticamente tudo, né? Cara, eu fui... eu não sei por que que incomodava tanto, né? Às vezes o fato de eu me dar bem com todo mundo, de eu ser educado com todo mundo, incomodou muito as pessoas. E era rotulado por essas palavras, né? Algumas mais ofensivas, outras menos. Mas eu via pelo lado bom. Eu acredito que ainda tenha bons deputados ainda. Eu espero que essa comparação seja para algum bom deputado. Quem te conhece, sabe da sua índole, sabe do seu jeito, e a gente observou que você não mudou dentro da casa. A casa realmente transforma se a pessoa, principalmente, não tiver um pouquinho de cabeça? Transforma. O que eu pude tirar de melhor foi o autoconhecimento. Eu fui colocado ali em situações de extremo estresse, onde eu vi o quanto eu consigo ser paciente, o quanto eu consigo manter a minha harmonia interna, psicológica ali. Mas eu acredito que se as pessoas... A pessoa que entrar lá e tiver uma dúvida, uma única dúvida, 1% de dúvida, ela perde o controle, viu? O vencedor foi uma surpresa? Para nós, dentro do reality, a gente tinha uma dúvida muito grande. A gente via ele muito confiante o tempo todo no reality. E era uma incógnita para a gente falar assim, será que o Sérgio é tão confiante porque ele tem uma estrutura muito forte lá fora? Ou se ele é confiante por natureza? Mas a gente via que ele já tinha voltado de muitas zonas de risco, o público dava a resposta para ele. Então existia essa incógnita, mas não uma grande surpresa. Eu torci até o final pelo Gabriel, eu saí dois dias antes da final, mas ainda continuei a minha torcida pelo time dos Bananas, mas deu certo e está tudo certo. E hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você estava lá Obrigando a terminar